Ae! Eu não to ouvindo nada porra! Chequenóia! Bombeiro! Ah! Que tá amigo? Bombeiro! Ah! Chequenóia! Chequenóia! Amigo! Eu tenho medo! Estou vendo a luz no túnel! Caralho! Chequenóia! Me tira daqui! Chequenóia! Chequenóia! Me tira daqui! Ah! 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 Chequenóia! Papai! Não sei com que que eu tento, cara! Highline! Eu não gosto de Highline, cara! Gosto de escalar! Escalar dá medo! Highline faz bem! Highline não, cara! Highline faz mal! Estou passando no mau balanço aqui! Eu não sei como tá filmando quando não tá, velho! Meu coração vai se botando aqui! Ele falou o que? Não pode? Não pode ficar aqui não, velho! Caiu o motor! Aí! Na moral! Eu teria deitado nessa beira! O problema é a máquina, velho! A máquina não... Vamos ver a máquina no final! Se passa, se vai... Caraca! Que coisa lá! Será que tirou? Nossa! Meu coração veio na boca! Você tava filmando na hora? O quê? Na hora que a gente tá correndo? Não sei! Rapaz! Tava com um problema na máquina aqui! Deve estar filmando até agora! Caraca! Tem uma sacola embaixo ali! Caraca! Mas aí! Se deitar fica por muito pouco, hein, cara! Ai, meu Deus! Sacola de comida! Veio! Bicho! Me caguei todo! Esse cara é tão covarde! Eu tava aqui, ó! Sentado! Desse jeito! Ele na minha frente! Você é que me deixava escutar o trem! Aí ele! Olha o trem! Rapaz! Ele virou por cima de mim! Agarrou no meu ombro aqui, ó! Chegou e puxe! E o cara me jogou pra baixo! Até eu conseguir levantar! Ele já tava uns 4 metros da minha frente! O cara nem fazia a mão pra ajudar a levantar! Isso é desculpa dele, cara! Ele tá velho! Não aguenta mais correr, não! Fica falando que eu puxei ele! Muito velho! E coloca ovo! 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 Marana, milho e cebola Cara, faz um pão com manteiga pra ele, cara Não, cara Falei do nada, depois, hein, hein Marquinhos, é bom fazer o que? Não, depois vamos arrumar cachorro-quente, não é cachorro-quente Não vai, cara Acabei de ligar pra minha mãe pra ver se a gente ia abortar o lanche Ela falou enche a barriga na rua, que não tem nem pão Caralho Caralho, eu não gosto de você, cara, não vou fazer peça de aniversário Eu também Cara, com o filho tá acesando a minha mãe, fazendo peixinho de aniversário aí no Spinoi Pera aí, cara Não dá não, viu Oh, Spinoiá